Olha só gente, esse meu sábado tá uma alegria, aqui tô revendo vários amigos, vocês viram aí, já conversei com a Daudi, conversei com a Dino E agora chegou a hora do Wagner Perotto, um amigo de longa data, eu diria que é um amigo de mais de 30 anos, forgado, entendeu? Você tá bom, cara? Tudo ótimo, Cardão, prazer estar com você, só pra fazer o ué, eu não sou seu amigo, eu sou seu fã Bondade dele, bondade dos amigos, escuta, querido Muito bom vir aqui, esse solo aqui da Carpa, essa sede aqui, a gente, hoje eu tô aqui fazendo meu programa Mas assim, na condição de um grande amigo do Duda e amigo da família Viagem Realmente aqui é um lugar sagrado, né? Serrana, aqui Duda Viagem, a gente respira Cindy agora, Nelore também Mas respira principalmente essa qualidade humana Você é fã do Duda, eu também sou fã do Duda, uma pessoa extraordinária Aliás, acho que é uma das poucas pessoas que até hoje eu vi unanimidade Sim, é verdade E aí você vê o Vitor, o filho dele, dando sequestro no trabalho de seleção, de zebuínos, né? A gente tem certeza que o Duda tá muito feliz pelo dia de hoje E você, você entende muito de Nelore, entende muito de zebu E deve entender muito de sim também, tá bonito o gado aqui Tá lindo o gado, tiveram a seleção realmente de animais maravilhosos Hoje o Cindy e Dom é referência dentro do segmento E tenho certeza que o Leilão vai ser um espetáculo Querido, bom Leilão, obrigado pela sua presença aqui Obrigado a você por ser meu amigo, sempre uma pessoa especial Sempre com uma energia contagiante, é isso que é bom de você Obrigado, é isso aí gente Wagner Perotto conversou comigo aqui Leilão Cindy e Dom A gente tá encerrando aqui na região do Irmirão Preto